Aleluia! Zés quer dizer pessoal então é o seguinte eu ando a gravar este vídeo tentei gravar este vídeo já 3 vezes e é o seguinte eu quero vos mostrar como ter todos qualquer coisa grátis no Mongas então é o seguinte vocês estão a ver que eu estou aqui nessa sala e eu tenho tudo grátis tenho os chapéus grátis tenho os animais grátis e tenho os trajes grátis tudo grátis ok e eu não paguei nada disto como é que eu faço para como é que eu faço para ter isto de graça? é muito fácil vocês só tem que fazer o seguinte vocês vão a um google qualquer pode ser um google qualquer ok agora vocês vão fazer o seguinte um google qualquer eu uso este aqui é o que eu uso mais portanto vocês vão ver o que vocês escrevem o seguinte esperem aí que já vai aparecer muito bem e vai haver outros vídeos que eu vou vou lhes ensinar como o filme de main hero cat anima o segundo filme ok muito bem vocês vêm aqui escreve exatamente o que está aqui ac market download como eu já tenho aqui guardado eu clico depois vão aparecer dois links e vocês vão no terceiro que é este link aqui vocês clicam neste link e vão ser levados aqui o ac market como se fosse uma play store depois clicar em download e clicam aqui em download depois clicar em download eu vou fazer mas vocês vão precisar de fazer ok quer dizer vocês precisam de fazer isto ok clicam ali e depois vai para transferir ficheiro e vocês podem podem mudar aqui o nome mas não tenho a certeza e está a transferir agora é agora sim agora vocês podem mudar o nome do aplicativo ah não não dá vocês transferem ok sabem o que mais não muda e que não funciona vocês clicam transferem e agora transferir outra vez depois que transferirem vai aparecer aqui a iniciar transferência e aqui em cima vai aparecer que está pronto está a fazer a transferência quando isto chegar ao 100 vocês simplesmente fazem o que vocês oh esperem um bocadinho pronto já está agora vocês clicam aqui em abrir ficheiro e agora vocês têm aqui esta atualização não requer permissões novas o que é que vocês têm que fazer clicam em tudo e agora clicam em instalar ok depois de vocês esperarem aqui vai aparecer um botão de concluir e aqui vai aparecer um botão de abrir eu já tenho isto por isto por esperar ok então é o seguinte vocês têm o botão de concluir e o botão de abrir quando vocês abrirem pela primeira vez vocês vão ter que abrir vocês vão abrir pela primeira vez quando abrirem vocês vão ter que sair clicar tipo tirar a janela da aplicação que é fazer isto peraí vocês vão ter que sair tirar a janela da aplicação que é arrancar assim e depois entrar outra vez ok isto aqui é como se fosse uma play store que tem mods o que é que é mods? mods é basicamente modificações que eles colocam nos jogos e que dá para fazer com que vocês tenham tudo infinito e tudo o que vocês queiram vocês tenham tudo infinito oh por exemplo agora temos aqui um menu com muitas opções deixem-me tirar isto vocês têm aqui um menu com muitas opções tem mods ali tem uma barra de pesquisa em cima que é para vocês pesquisarem os jogos que vocês querem aqui tem mods aqui tem jogos aplicações e livros e bing games não sei vocês vão em jogos muito bem aparece aqui é só esperarem pronto apareceu agora vocês vêm aqui para baixo imaginem que vocês querem instalar o minecraft vocês clicam no simbolozinho do minecraft clicam no jogo muito bem agora vocês vão fazer o seguinte para instalarem qualquer jogo aqui é a versão que o jogo tem ok tem aqui versões betas e tal e tem versões chamadas tem ali os números da versão e tem mod à frente são as versões modificadas essas versões permitem com que vocês tenham coisas infinitas no jogo qualquer coisa que seja infinita no jogo que vocês normalmente não têm infinito vocês vão conseguir ter depois é só clicar aqui para instalar vocês veem o vídeo e depois de ver o vídeo vai aparecer uma janela depois de ver o vídeo depois de ver o vídeo vocês têm que ver aquele vídeo para instalar depois de verem o vídeo basta clicar no x do anúncio né fechar o anúncio e depois vocês têm que abrir vocês têm que abrir vocês clicam numa setinha peraí eu vou tirar o vou instalar uma coisa qualquer não sei peraí já volto a falar com vocês bom pessoal vocês clicam para ver o anúncio clicam no free download que é download grátis depois vocês clicam no x para fechar e vai aparecer aqui o download começou só que imaginem tem vezes que aparecem duas aplicações e aqui em cima tem um simbolo tem um simbol que tem uma coisa a ser transferida vocês clicam nesse simbol e aparece aqui o que está a ser transferido as vezes isto aqui não funciona o que é que vocês têm que fazer quando não funciona vocês clicam na pausa depois clicam no play outra vez e ele vai reiniciar e vai começar a fazer download mas quando funciona ele já faz ok quando funciona ele continua a baixar então basta clicar no play que baixa mas as vezes ele já começa a baixar ele já quando vocês acabam o download ele já tem baixado ele já começa já a baixar vocês não precisam clicar no play às vezes depois quando aquilo terminar vai aparecer este ecrãzinho aqui que diz assim você não tem permissão para este conteúdo e não sei que basicamente a play store não sei que e vocês têm que fazer o seguinte vocês têm que clicar em instalar e aí e aí